Entre no universo gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. É galera, se você é um internauta que sempre acompanha as notícias, você tá ciente que nos últimos meses tá meio complicado ficar na internet. E ter o tema de liberdade de expressão sendo tratado como um direito básico do ser humano. Galera, como vocês sabem muito bem, a China é um país que censura qualquer um que fala um A do seu governo. Se um pobre chinês reclamar do seu presidente, ele desaparece, ele é torturado, ele vai pra um campo de concentração. É impressionante como a verdadeira ditadura da China é levada a um nível desgraçado, velho. Os caras são verdadeiros monstros. E como se não bastasse toda a situação de Hong Kong, agora tá sobrando até pra quem não é chinês. Seja você um artista, seja você uma pessoa que simplesmente tem um posicionamento diferente, se você falar mal da China, você vai ser censurado. Porque galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central. E agora, eu acho que vamos passar pra vocês a preocupante notícia. Que, cara, PewDiePie, o maior youtuber do mundo, foi oficialmente banido pela China. E, cara, isso daqui pode afetar qualquer um, né, velho? Qualquer um mesmo. Sim. Cara, a gente não é um canal de política e tals, mas a gente se identifica com o próximo, né? A gente vê esses protestos rolando em Hong Kong, a gente vê a Blizzard fazendo coisas aqui relacionadas a videogames contra um cara que foi pró os movimentos que tá tendo lá. Então, assim, a gente vê como isso tá crescendo na internet e a China banindo um monte de pessoas, não só o PewDiePie agora, como outras personalidades. E a gente fala, tá, mas quando isso vai parar, velho? Algum momento você tem que parar, porque isso aqui é preocupante, velho. E censura é um negócio bem complicado, né? Exato. A gente vai passar as informações, algumas notícias semelhantes que aconteceram recentemente, pra você entender o que tá acontecendo. Mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, pra não perder nenhum dos nossos uploads, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras às sete da noite. Então, clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, o que aconteceu foi que, como vocês sabem, né, recentemente a gente tem tido uma onda de protestos em Hong Kong, acho que já faz alguns, o que, uns cinco meses, mais ou menos, acho que desde junho ou julho, tá rolando uma onda de protestos em Hong Kong, devido a China querer passar um projeto de lei de extradição. Basicamente, a extradição vai permitir que a China obrigue qualquer cidadão de Hong Kong a ir para a China a responder a um processo criminal. E como eu falei pra vocês, a China é um país de censura, é um país que você não pode falar um A do governo deles, que eles desaparecem com você, eles te torturam, te colocam em campo de concentração, eles fazem loucuras com a população, você não pode falar mal deles. E o que acontece, você pega Hong Kong, que é uma cidade da China, só que é uma região independente, que eles não precisam seguir as regras da China. Por pouco tempo, né? Se passar esse acordo de extradição, qualquer um que tiver um pensamento que não tá de acordo com o governo, vai ser extraditado pra China. A China vai vir e falar, ô, esse cara aqui é um criminoso, eu preciso investigar ele. O cara vai ser extraditado, vai sumir, vai morrer, vai ser assassinado pelo governo chinês. Então, Hong Kong tá agora parada, tá tendo esses protestos esses meses todos, os cidadãos pararam as suas desde então, até hoje, por justiça, por liberdade de expressão, por democracia. Porque se passar esse projeto de lei, acabou a liberdade de expressão em Hong Kong. E, cara, é claro, tá todo mundo falando sobre essa situação. Recentemente, a gente também tá cobrindo esse caso com a notícia da Blizzard, né? Uma empresa do mundo dos games que tava apoiando a China, ao invés de apoiar os protestos, tá apoiando a China, tá banindo qualquer um que fala sobre o assunto. Ou seja, uma baixaria desgraçada, empresa lixa, eu espero que vocês vejam a falência, sua empresa nojenta. O complicado da Blizzard é que, mesmo após a comunidade gamer em geral, não só gamer, né? Tem até senador se posicionando contra a Blizzard. E o pior é que, depois de tudo isso, eles continuam ainda banindo pessoas, né? Tanto é que agora baniram aquele time da universidade lá de Hearthstone. Tipo, mano, como assim? Vocês baniram o cara lá, o profissional, aí rolou essas tretas todas, e aí vocês continuam banindo as pessoas? Mano, tá cada vez pior, tá ligado? Só vai piorando. E, cara, como se não bastasse toda essa questão de censura e de banimento que tá rolando no mundo dos games, agora, sobrou até pra youtubers. Porque, assim, PewDiePie, o maior youtuber do mundo, e não, não tô contando a T-Series, porque pra mim aquilo lá não é canal de youtuber, aquilo lá pra mim é empresa safada. O PewDiePie, que é o maior youtuber do mundo, foi somente banido na China. O governo chinês foi lá e baniu, proibiu o PewDiePie na internet deles, e, cara, é bizarro, mas ele confirmou, ele confirmou. Se você entrar na internet chinesa e procurar por PewDiePie, você não vai encontrar absolutamente nada, o conteúdo dele vai ficar em branco na China. Então, cara, é simplesmente ridículo, porque o que o PewDiePie fez pra ser banido? Sabe o que ele fez, cara? O quê? O que ele fez? Ele foi lá, tava falando de memes do presidente da China. O presidente da China tem um meme que ele parece com o ursinho Pu, tá ligado? E aí, tipo, o governo chinês não gosta disso, o presidente ficou meio, tipo, putinho, porque ficavam zoando ele de ursinho Pu. Tanto é que ele... Mano, o cara é tão babaca, o governo chinês é tão lixo, que o presidente da China tava sendo zoado que ele parece com o ursinho Pu. O que ele fez? Ele baniu o ursinho Pu da China. Você tem noção disso? Tem até aquela história do Kingdom Hearts 3, que pra mim é um dos melhores jogos aí que lançaram recentemente. E, mano, na China, o Kingdom Hearts 3, na parte que você entra no livro do ursinho Pu, ele é censurado. Tipo, tem uma nuvenzinha branca, assim, na frente, né? Então você não consegue ver o personagem. Por quê? Porque é o personagem que a galera usa pra zoar o cara. Vocês têm noção que o governo chinês tem a cara de pauta censurar o ursinho Pu só por causa que o presidente é zoado porque ele parece com o ursinho Pu, mano? É ridículo. E aí o PewDiePie tava zoando, tá ligado? Aí ela começou a brincar com esse meme, falar que o presidente, né, parece o ursinho Pu e tal. Acho que ele não tem senso de humor. E aí o que acontece? Ele tava falando sobre South Park e o ursinho Pu do presidente chinês e foi lá e foi banido. Tanto é que em um vídeo recente ele virou e falou Bem, garotos, nós conseguimos. Eu fui oficialmente banido da China depois que eu falei sobre os protestos de Hong Kong e mostrei o líder deles ridicularizado por parecer o ursinho Pu. Então eu fui banido na China. Se você pesquisar algo relacionado a PewDiePie em qualquer fórum no Reddit da China ou em um vídeo relacionado no YouTube a página vai ficar completamente em branco. Eu estou rindo, mas me desculpe se você está na China e está tentando assistir os meus vídeos. Isso é uma droga. Então, cara, olha o nível que a gente chegou. Você não pode zoar o presidente porque senão você é banido. Você não pode fazer um meme porque senão você é censurado. Você tem a noção que a China oficialmente está querendo calar a boca de qualquer um que tenha qualquer tipo de pensamento diferente deles, velho? É, cara, eu sempre falei e a gente sempre comenta, né? Às vezes a gente fica irritado com o país que a gente mora e fala Pô, que droga, eu quero nascer no Brasil, né? Mas imagina nascer na China, velho. Eu acho que a gente foi privilegiado de nascer no Brasil e não amaldiçoado, velho. Na moral, velho. O Brasil tem muita merda, velho. Mas a China, assim, acho que supera tudo, velho. Pelo amor de Deus. Exato, velho. Tipo, olhando pelo lado da China, o Brasil é um país ótimo. É perfeito. Aqui, pelo menos, você pode falar o que você quiser, tá ligado? Lá você não pode falar nada. É complicado. E, tipo, isso se estende pra outras personalidades. Eu acho que o mais absurdo disso tudo é o alemão lá, o DJ que até eu curto bastante as músicas dele que é o Zed. Tipo, aí você fala assim, Não, beleza. O DJ foi banido da China. Por quê? Porque ele foi lá na China, tocou uma música e a galera não gostou. O quê? Não, velho. Ele deu um like num tweet do South Park que tava zoando a China. Tem noção disso? Quê? What the fuck? Vocês tem noção disso, galera? Não faz sentido, mano. Mano, pra vocês terem uma noção, a China baniu o PewDiePie, que é o maior youtuber do mundo, baniu o Ursinho Pouca, um personagem da Disney, e recentemente baniram o South Park, aquele desenho animado lá que só fala de putaria. Maravilhoso esse desenho, por sinal, maravilhoso, incrível. E o South Park fez um episódio dedicado a zoar a China e a censura deles. E aí o chinês, né, como sempre, dolorido, foi lá e baniu o desenho inteiro. E o que aconteceu foi que o DJ Zed, alemão, deu um like num tweet do South Park. Só esse like foi o suficiente pra ele ser banido da China. Ha! Você tá de brincadeira. Os caras ficam, sei lá, monitorando quem dá like em coisas que eles não gostam, velho. Meu Deus, velho, isso aqui é um absurdo. Eu fico pensando, se alguém, mano, na boa, se alguém do governo chinês vê a central, eu tô no cu do piru, velho. Os caras vão mandar uns Ninja Gaiden aqui em assassino pra me matar, velho. Não é possível. Eu já falei, eu adoro a China, eu não tenho nada contra a China. Melhor país. Tudo que está sendo falado aqui é o Lion. Se for mandar processo, manda pro Lion. Se for mandar assassino de aluguel, manda pro Lion. A China já tá sabendo. Eu adoro o ursinho Poo, quer dizer, o presidente da China. Tô falando bem sério, galera. Se algum dia eu desaparecer da internet, vou votar na China. Eu fui extraditado pra China. E mandaram o Jack Chan pegar o Lion. Mandaram o Jack Chan vir me sequestrar, velho. Eu tenho certeza. Porque na boa, mano, como é que pode? Os caras baniram o Pio de Pai, censuraram o Pio de Pai, o maior youtuber do mundo. E aí fica aquela questão, aonde que eles vão parar, velho? Então, mano, os caras censuram o personagem da Disney por causa de meme. Censura DJ por causa que ele deu um like no Twitter. Censura o maior youtuber do mundo porque ele falou de Hong Kong. Cara, eu acho que não vai ter mais limites, tá ligado? Eu acho que não tem mais limites. Acho que a China não tem o menor tipo de noção. Eu acho que na verdade tinha que reiniciar o servidor da China, tá ligado? Tem que reiniciar tudo. porque tá tudo de errado naquele país. A China é com certeza um dos países mais errados do planeta. Tá tudo errado lá. Tudo totalmente errado. E eu fico pensando, mano, se a gente ter mais empresas como a Blizzard que estão abrindo as pernas pra China, estão querendo censurar os seus jogadores e tudo mais, vai sobrar o quê? Será que o próprio YouTube daqui pra frente também vai censurar quem falar mal da China? É isso mesmo? A China dominou já o mercado, falando em games, o mercado mobile, né? E óbvio que daqui uns anos já tá crescendo pra caramba, já tá num nível absurdo, mas o mobile vai se tornar uma coisa muito grande por causa do sistema de streaming, né? Então pensa, a China dominando tudo, daqui a pouco, sei lá, ela faz um sistema de streaming aí e começa a dominar também, não sei. Mano, eu tenho medo, na moral. Medo nessa questão de games e também fora dele. Olha, galera, eu só sei que isso é extremamente preocupante, o fato de que nenhum maior YouTuber do mundo agora pode falar o que ele pensa por causa da China é realmente revoltante e, na boa, eu fico realmente preocupado com a galera de Hong Kong que tá tentando lutar por liberdade, por liberdade de expressão em geral, velho, porque, na boa, tá sobrando até pro PewDiePie e imagina pra gente que é pouca bosta, entendeu? Imagina pra gente. Então, na boa, fiquem de olho em tudo que vocês possam na internet e lembrem-se que a melhor coisa que você tem, o maior direito que você tem agora é o de liberdade de expressão. Ninguém tem o direito de te calar, você pode falar o que você quiser, fala o que você quiser. Claro, se você falar merda vai ter consequência, se você falar alguma coisa racista, preconceituosa, vai ter consequência, mas pense que pelo menos você pode falar. Lá na China você não pode nem pensar, entendeu? Você não pode nem seguir alguém que você gosta que você é banido. Então, assim, aproveitem a liberdade que a gente tem no Brasil, aproveitem a liberdade que você tem no seu país, seja Portugal, seja Estados Unidos, seja onde você estiver. Aproveite essa liberdade e fica de olho. Fica de olho porque, na boa, se a gente não tomar cuidado, a China vai dominar todo mundo. E aí a gente não vai ter liberdade para não falar nada. Só sei que essa notícia aqui é revoltante, preocupante e a gente tem mais e que dá muito valor para o que a gente tem hoje em dia, viu? De qualquer maneira, galera, agora que vocês estão sendo que nem o Pio de Pai está livre para poder falar o que quiser, eu pergunto para vocês qual que é a sua opinião em relação a esse banimento, a essa censura que a China está querendo colocar em todo mundo. Você concorda? O que você acha em relação ao governo chinês? O que você acha em relação ao Pio de Pai? O que você acha em relação a gente que somos meros internautas, meros mortais? Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando, beleza? De qualquer maneira, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!